Olá, boa tarde, interrompemos a nossa programação para acompanhar ao vivo de Washington nos Estados Unidos a declaração à imprensa da presidenta Dilma Rousseff e do presidente americano Barack Obama. Vamos acompanhar. Não pude ter a experiência do carnaval e o vice-presidente Biden foi quem foi à Copa Mundial, não fui eu, mas, nos olhos do mundo, o Brasil estará como anfitrião das Olimpíadas no próximo ano. Isto será um outro lembrete da situação do Brasil, não só interna, mas no mundo. Como presidente, eu comecei uma nova era de envolvimento com a América Latina em que nossos países trabalham juntos como parceiros em pé de igualdade com base em interesse e respeito mútuos. Como vimos na Cúpula das Américas, os Estados Unidos estão envolvidos mais profundamente na região. Nós estamos concentrados no futuro no que podemos fazer juntos e a pedra fundamental do nosso envolvimento na região é a nossa forte parceria com o Brasil. Nossas nações são parceiros naturais nas Américas e no mundo. Como duas das maiores democracias do mundo, entendemos as aspirações dos cidadãos de viverem em liberdade. Dilma, os sacrifícios pessoais que você fez na sua própria vida são testemunho desta determinação. Como duas sociedades plurirraciais e pluriétnicas, sabemos que os países são mais fortes quando mantêm os direitos humanos de todos. isso se refletiu ontem durante a nossa visita ao monumento a Martin Luther King Jr. Como duas das maiores economias do mundo, entendemos que a prosperidade e enfrentar as injustiças da pobreza e desigualdade só podem ocorrer quando investimos nas populações, na educação, nas habilidades, são interesses duradouros e valores que nos unem. Nenhuma relação entre países é só de acordo com os Estados Unidos e o Brasil. Funcionam assim também. É tentador concentrarmos nos problemas do momento, mas o trabalho das nossas nações tem continuado, apesar de muitas vezes nas manchetes isso não aparecer. Nós somos parceiros nos desafios globais, promoção de governo aberto, luta contra o tráfico humano e desenvolvimento da agricultura na África. Desde que eu assumi o poder, nós aumentamos as exportações ao Brasil em mais de 50%. Nosso comércio bilateral chegou ao nível de 100 bilhões de dólares por ano. expandimos cooperação em ciência e tecnologia e as ligações entre nossos povos, principalmente os jovens. Como parte da iniciativa dos 100 mil nas Américas, mais alunos brasileiros vêm dos Estados Unidos e mais vão daqui para lá. Dito isto, a Presidente e eu achamos que há muito mais que podemos fazer juntos. Dilma, agradeço-lhe pelo seu compromisso pessoal de dar o próximo passo na nossa parceria. Por isso, trabalhamos nesse sentido hoje. Nós estamos anunciando uma série de novas etapas para melhorar o comércio e investimento que criem empregos nos nossos países. com o aviso recente sobre infraestrutura, aliás, no Brasil, empresas americanas terão mais oportunidades para concorrer em projetos que desenvolva as rodovias, os aeroportos, os portos e ferrovias no Brasil. Queremos viabilizar a contratação de trabalhadores por empresas e líderes em ciência e tecnologia. Também concordamos em parcerias nessas áreas. Como economias importantes, Estados Unidos e Brasil continuarão a liderar na luta contra a mudança do clima. Desde 2005, ambas as nações reduziram as emissões de carbono. O Brasil demonstrou esforços impressionantes na última década para combater o desmatamento, inclusive na Amazônia, os pulmões do planeta. Nós também estamos tomando medidas importantes. Eu agradeço aos nossos amigos brasileiros por nos informar sobre as metas pós-2020. Nós queremos ir além da energia hidroelétrica. Queremos aumentar a parte de eletricidade gerada de renováveis em 20% até 2030. Isso significa o triplo do que fazem os Estados Unidos hoje e o dobro para o Brasil. Depois das minhas viagens à China e à Índia, nós vemos que as principais economias mundiais podem já ultrapassar alguns dos pontos de divisão e trabalhar juntos para enfrentar esta ameaça muito grande em pró das futuras gerações e tenho a certeza que o resultado de Paris será positivo. Em terceiro lugar, estamos aprofundando a nossa cooperação em defesa sob a liderança da presidente Rousseff. Dois importantes acordos foram aprovados no Congresso brasileiro na semana passada e estão em vigor agora. Será mais fácil para as nossas forças armadas treinarem juntas, trocar mais informações e quero agradecer pessoalmente a Dilma por ter tornado isso possível. Finalmente, a questão da democracia e direitos humanos. Eu agradeço pelo apoio da presidente Rousseff e ao Brasil pelo apoio em relação a Cuba. Eu atualizei-a em termos dos nossos trabalhos para abrir embaixadas em Havana e em Washington. E queremos que a liderança no Brasil, sabemos que a liderança no Brasil é fundamental nisso, o que só beneficiará o povo cubano. Eu creio que esta visita marca um capítulo novo mais ambicioso na relação entre os dois países. Nós estamos concentrados no futuro. Dilma, muito obrigado pela sua parceria, sua amizade e o progresso que vimos trilhando juntos. Estou com os olhos nas Olimpíadas do próximo verão. Nós estaremos torcendo pelo nosso time e também queremos torcer pelos times no Brasil como anfitrião. Eu tenho uma camiseta verde e amarela que a Dilma me deu de presente. Não posso usá-la em público porque temos que torcer pelos americanos, mas à noite ela é muito confortável. Talvez eu à vista. Presidente Rousseff, muito obrigada. Cumprimentar o nosso querido presidente Barack Obama. Cumprimentar todos os ministros de Estado, integrantes das delegações aqui presentes. Cumprimentar todos os senhores e senhoras, os fotógrafos, os cinegrafistas e os jornalistas. Eu agradeço ao presidente Barack Obama e ao povo dos Estados Unidos a hospitalidade com que me receberam hoje e me receberam desde que eu cheguei a Nova York. O presidente Obama e eu tivemos esta manhã, como tivemos ontem à noite também, encontros muito produtivos no qual nós celebramos uma trajetória ascendente nas nossas relações. Estabelecemos uma agenda bilateral robusta em áreas como comércio, investimentos, mudança do clima, energia, educação, defesa, ciência, tecnologia e inovação. Reforçamos nosso diálogo sobre temas da agenda internacional, como o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, algo que é essencial para o mundo e para cada um dos nossos países. Governança econômica e financeira, paz e segurança. A recuperação econômica dos Estados Unidos é extremamente positiva para a economia mundial e, certamente, para a brasileira. Nosso comércio bilateral é muito expressivo e baseado em produtos de maior valor agregado. Nós queremos ampliar e diversificar nossas trocas e nosso desafio é dobrar a corrente de comércio em uma década. O objetivo é construir as condições para um relacionamento comercial ambicioso entre o Brasil e os Estados Unidos. Para isso, no curto prazo, devemos remover principalmente os obstáculos não tarifários existentes para bens industriais e agrícolas. Devemos reduzir a burocracia, as complicadas autorizações e outras restrições ao mesmo tempo em que gostaríamos que fosse reconhecida a qualidade dos processos produtivos do Brasil. Gostaríamos que nossa agenda prioritária na área comercial no curto prazo estivesse centrada em dois temas. Primeiro, a convergência regulatória, harmonização de normas técnicas e, segundo, a facilitação do comércio, sistemas de janela única para simplificar, reduzir prazos de processos anuaneiros. Queremos também cooperar com os escritórios de patentes dos Estados Unidos, o que, apesar de ser um tema de propriedade intelectual, tem impacto por meio dos investimentos ao se ampliar a incorporação de tecnologia aos produtos brasileiros. Os Estados Unidos são o principal investidor no Brasil, chegando em 2013 a um estoque de investimentos diretos de 116 bilhões de dólares. Os investimentos do Brasil também vêm crescendo. Em 2013, este estoque estava em torno de 15,7 bilhões de dólares. São números que não representam realmente a magnitude desses investimentos. E é importante sinalizar que, de 2007 a 2012, o crescimento do investimento direto do Brasil nos Estados Unidos foi de 221%. Nós queremos ampliar esses fluxos. Nós queremos que esses fluxos se ampliem e se tornem maiores, dado o potencial das nossas economias. Esse é um dos objetivos do trabalho que temos tido, de fortalecer também nossas políticas macroeconômicas, reduzindo os riscos para os investimentos brasileiros e estrangeiros no Brasil. Temos desenvolvido uma agenda microeconômica, diminuindo o risco regulatório, aumentando a transparência dos processos e a governança das relações das empresas com o governo. Estamos também ampliando as oportunidades de investimento em uma área em que é essencial a coordenação do governo no sentido de expectativas, que é a área de infraestrutura. Lançamos um plano ambicioso, o programa de investimentos em logística. Esperamos e contamos e agradecemos ao presidente Obama esse empenho na presença de investidores americanos neste processo. Eu queria dizer também que nós temos realizado uma furtiva relação entre os governos e os empresários. O Fórum dos CEOs, realizado em Brasília, deu importantes sugestões para nós, como a criação de um centro de informações e infraestrutura para identificar e coordenar, promovendo projetos de investimento, o desenvolvimento de instrumentos de financiamento e garantias para investimentos de longo prazo com vistas a estimular a participação privada. Temos também um leque de várias outras oportunidades e realizações. Na defesa, por exemplo, saudamos os dois acordos aprovados já pelo Congresso. O acordo de cooperação na área de defesa, de cooperação e defesa, que vão permitir uma troca muito frutífera entre o Ministério da Defesa no Brasil e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O acordo de segurança de informações militares, o Gisonomia, que vai permitir também uma troca de informações nessa área. Também na área de energia, biotecnologia e tecnologia da informação e na área aeroespacial. Mas eu gostaria de destacar aqui algo que o presidente Obama e eu discutimos e tomamos uma decisão que eu considero muito importante. É o tema da mudança do clima. A mudança do clima é um dos desafios centrais do século XXI. E nós temos um grande objetivo que é, primeiro, assegurar na matriz energética de cada um dos países a presença de fontes renováveis. Essa decisão tem muito a ver com as nossas perspectivas e a nossa participação no acordo global de redução de emissões para que a gente consiga, de fato, concretizar esse acordo na COP21 em Paris. A segunda questão reflete essa primeira, que foi a decisão dos dois países de assumirem uma meta de 20% de ampliação das fontes renováveis na matriz de energia elétrica sem hídrica até o ano de 2030. Eu saúdo essa decisão pela importância que ela tem na redução das emissões de gases de efeito estufa e no nosso compromisso de manter, sem sombra de dúvida, o meio ambiente e a redução da temperatura impedindo que ela aumente mais do que 2 graus. Nesse sentido, também, eu queria destacar que, como dois países continentais que têm grandes áreas, a meta de redução, que nós achamos muito importante, não só reduzir o desmatamento como temos feito. Nós queremos chegar no Brasil a desmatamento legal zero até 2030. E também queremos virar a página e passarmos a ter uma política clara de reflorestamento. Isso é importantíssimo para o Brasil, tem a ver também com os nossos compromissos próprios que assumimos no Código Florestal. Então, eu considero que essa é uma área essencial para nós, colaborar também em eficiência energética. Nós estamos comprometidos com a adoção de grids inteligentes, estamos comprometidos com consumos mínimos de energia, estamos comprometidos com equipamentos e prédios eficientes. O presidente Obama e eu conversamos também bastante sobre educação. Considero que a educação para o Brasil garante dois ganhos. Um ganho que é a inclusão social permanente. E o segundo é o salto qualitativo na nossa competitividade em direção à economia do conhecimento. Por isso, é com satisfação que, para nós, o acordo de cooperação em educação técnico-profissionalizante entre o MEC e o Departamento de Educação dos Estados Unidos deve ser saudado. Nós também queremos estabelecer parcerias entre os institutos governamentais de pesquisa de cada país com vista à melhoria científica, tecnológica e inovação. Eu também gostaria de enfatizar a importância da utilização de tecnologias de educação como uma forma de fazer uma educação de maior qualidade e mais inclusiva. E, nisso, sem sombra de dúvida, as qualidades e a capacidade dos Estados Unidos de desenvolverem pesquisa científica e tecnológica nesta área também é muito importante. Eu quero registrar também que, para nós, é muito importante a colaboração no âmbito do Ciências Sem Fronteiras. O Brasil, neste programa, tem um fato a registrar, que é a recepção por parte dos Estados Unidos, e aí eu agradeço imensamente ao presidente Obama, da maioria dos estudantes brasileiros que usufruem do programa Ciências Sem Fronteiras. Eu sempre reitero ao presidente Obama que nós temos a ambição de transformar a agenda da cooperação na área da inovação um dos temas centrais para todos nós. Nós também queremos avançar na cooperação na área da energia entre o Laboratório Argoni e o Centro de Pesquisas Brasileiro em Energia e Materiais, CNP. Amanhã eu estarei na Califórnia e pretendo fazer uma reunião bastante instigante com as empresas da área de tecnologia da informação, biotecnologia e aeroespacial. Hoje, também, eu agradeço ao presidente Obama porque nós decidimos facilitar a entrada nos Estados Unidos de viajantes frequentes do Brasil no âmbito do programa Entrada Global ou Global Entry. Celebramos também um acordo muito importante para a população brasileira que vive aqui nos Estados Unidos e que é um acordo na área de previdência social que permite que elas tenham, que aqui eles tenham cobertura também. Tratamos, ainda, de um conjunto de iniciativas e eu queria destacar, basicamente, as seguintes. A decisão do Brasil de integrar-se à iniciativa de saúde global e de segurança, a Global Health Security Initiative. E também acho muito importante destacar que nós temos um conjunto de iniciativas comuns que podem ser desenvolvidas em terceiros países, principalmente na área de produção de combustíveis. Finalmente, eu queria dizer da importância para a América Latina do que foi a decisão do presidente Obama e do presidente Raul Castro, em parceria, inclusive, com o Papa Francisco, no sentido de abrir o relacionamento com Cuba. Esse é um momento muito decisivo na relação com a América Latina. É o fim da Guerra Fria e é o estabelecimento de uma relação de qualidade que muda o patamar do relacionamento dos Estados Unidos com toda a região. Quero reconhecer a importância desse ato para toda a América Latina e para a paz mundial também. E é um padrão e um exemplo de relação que deve ser seguido. Finalmente, eu queria reiterar o convite e esperar o presidente Obama nas Olimpíadas. Conto com a presença dele nas Olimpíadas e também estendo o meu convite, é claro, para o vice-presidente. Mas eu sei que eles não podem estar os dois no mesmo lugar, da mesma forma que no Brasil. Então, o presidente Obama está convidado para comparecer às Olimpíadas. Lá no Brasil, ele pode usar o seu casaco amarelo escrito Brasil nas costas e, aqui na frente, Obama. E será, inclusive, muito aplaudido nesse momento. Acredito também que essa viagem aqui no Brasil, ela representa um relançamento das nossas relações. Por isso, agradeço ao presidente e ao povo americano pela recepção e também acho que demos um passo à frente nas nossas relações. Muito obrigada. Então, eu vou começar com o Jim Cunan, que eu entendi e disse que vai se aposentar. Você é muito jovem para se aposentar, Jim. Ele quer se aposentar enquanto está de pé. O senhor está à beira de conseguir um acordo nuclear com o Irã. O senhor e seu governo dizem que estão empenhados em tratar do assunto dos aprisionados e desaparecidos americanos no Irã. Mas, apesar disso, o senhor está à beira de assinar um acordo. O que o senhor diria às famílias desses prisioneiros? E, em segundo lugar, o senhor confia na liderança dos iranianos, ou melhor, na sinceridade dos iranianos? Sr. Presidente, a senhora veio aos Estados Unidos... A senhora cancelou a sua visita anterior aos Estados Unidos depois das revelações de Edward Snowden sobre a espionagem. A senhora ainda está preocupada com essas revelações e foi assegurada de que isto não voltaria a ocorrer? E a senhora está satisfeita com as garantias? Bem, Jim, em relação aos cidadãos que estão presos no Irã, Esta é uma questão sobre a qual estamos trabalhando arduamente, independentemente do acordo com o Irã. Nós queremos garantir que os nossos sejam tratados de maneira justa, e no caso desses indivíduos, não está acontecendo. Eles não têm tido direito devido ao processo e outros direitos legais que oferecemos a estrangeiros aqui. Nós estamos pressionando muito nisso e vamos continuar a fazê-lo. Não há nenhuma diminuição do sentido de urgência. Ao falar com as respectivas famílias, nós sempre lembramos a elas que esta é uma missão que continuará e não foi interrompida neste tempo todo de cativeiro. Em relação à questão de se eu tenho confiança, se eu confio no regime do Irã, há desacordos profundos, muitas divisões entre os Estados Unidos e o Irã. Isso não vai desaparecer da noite para o dia. O objetivo das negociações nucleares não é depender da confiança, mas estabelecer um mecanismo verificado em que diminuamos as possibilidades de o Irã ter armas nucleares. O secretário de Energia Moniz e o nosso secretário de Estado, John Kerry, estão lá no momento envolvidos nas negociações. Eu tenho a esperança de que se chegue a um acordo. As minhas instruções para eles é a de que o acordo quadro estabelecido em Lusã, em Lusã, é que seja implementado e praticado agora. Será que este acordo atingirá a minha meta, que é a impossibilidade de o Irã ter armas nucleares? Eu me pergunto se o Irã tem condições de cumprir este acordo. Se não, será um problema. Como eu digo desde o início, eu me retirarei das negociações, se não for um bom negócio, se não pudermos garantir que o caminho rumo à obtenção de armas nucleares pelo Irã esteja fechado. O regime de inspeções, de verificações, se for inadequado, nós não fecharemos o negócio. E temos sido muito claros. Agora, a boa notícia é que os nossos parceiros nessas negociações estão plenamente sintonizados conosco nisso. As negociações são difíceis, mas, no final das contas, dependerá dos iranianos se cumprem ou não o que a comunidade internacional estabeleceu para que seja possível a avaliação constante e frequente de se eles fecharam ou não a possibilidade de ter armas nucleares ou de construir uma arma nuclear. Não podemos aceitar uma mera declaração dos iranianos e algumas visitas esparsas por inspetores. Temos que ter um mecanismo rigoroso de verificação e este será o teste de se teremos ou não um bom negócio. Bom, é verdade, eu cancelei a minha visita aos Estados Unidos naquele momento. De lá para cá, algumas coisas mudaram e a mudança se deve ao fato do presidente Obama e o governo dos Estados Unidos terem declarado em várias oportunidades que não teriam mais atos que seriam de intrusão em países amigos. Eu acredito no presidente Obama e mais, ele também me disse que quando quiser, se fosse o caso dele precisar de alguma informação não pública sobre o Brasil, ele me telefonaria. Então, eu tenho certeza que as condições passaram a ser bastante diferentes agora. Eu agora queria chamar a jornalista Sandra Coutinho, da Globo News. Sandra? Eu sugiro ao presidente que o senhor use essa camiseta num jogo de futebol. Precisamos de toda ajuda. Bom, se o Brasil estiver jogando contra os Estados Unidos, não pode, não poderei fazer isso. Senhor presidente, o senhor falou sobre um novo relacionamento baseado na confiança e a presidente Dilma mencionou que quando cancelou a viagem anterior por causa de uma questão de confiança e o Brasil se encontra no meio de uma crise político-econômica muito difícil. E, presidente, o Brasil se vê como um líder global no cenário mundial e os Estados Unidos veem o Brasil como um cenário regional. Como conciliar essas duas visões? Eu vou responder em parte a pergunta que você acabou de fazer. Ah, presidente, nós encaramos o Brasil como um poder mundial, não regional. Em termos de fórum econômico para coordenar relações e negociações como o G20, por exemplo, o Brasil tem uma voz muito forte lá, a mudança do clima, por exemplo, o Brasil só pode ser bem sucedida essa questão se o Brasil liderar e isso é indicação da liderança mundial do Brasil. O Brasil é uma potência mundial importante. Como eu disse ontem à noite, a presidente Dilma dos Estados Unidos, por mais poderosos que sejam interessados como somos em resolver uma gama enorme de questões mundiais, não podemos fazê-lo sozinhos. Por exemplo, saúde global não seremos bem sucedidos a não ser que trabalhemos com o Brasil e outros países importantes na identificação de, por exemplo, de um surto, de uma doença, como evitar que se torne uma pandemia. Se quisermos sucesso em mudança do clima, na luta contra o terrorismo, na erradicação da miséria, da extrema pobreza no mundo, precisamos de parceiros e o Brasil definitivamente é um parceiro indispensável nesses esforços. Em relação à confiança, eu diria que a presidente Rousseff e eu temos tido um excelente relacionamento desde que ela tomou posse. Eu tenho plena confiança nela. Ela sempre foi muito franca comigo e honesta em relação aos interesses do povo brasileiro e como podemos trabalhar juntos. Ela mostrou resultados naquilo que prometeu. No Panamá discutimos os acordos de cooperação em defesa que foram mencionados. Ela conseguiu que o Congresso os aprovasse. Alguém com a experiência que eu tenho com o Congresso, eu sei que isto não foi tarefa fácil e ela usou o capital político nesse sentido que indica a confiabilidade da parceira que ela é. Portanto, esta reunião ou estas reuniões que tivemos durante a semana baseia-se em vários espaços que levarão a mais progresso. Ainda há diferenças entre os nossos países. o que ocorre com cada um dos nossos amigos e aliados. Não há identidade perfeita entre amigos e parceiros, mas o relacionamento forte que temos e o fato de sermos os dos maiores países no hemisfério com histórias semelhantes, tudo isso significa que nós seremos parceiros nos próximos anos igualmente. Eu acredito que uma parte da minha resposta o presidente Obama deu e eu agradeço a ele por isso. Mas eu queria fazer uma consideração. Os países, eles passam por crises e dificuldades. o fato de passarem por crises e dificuldades não pode implicar em que haja qualquer diminuição do papel de um país. Até porque um país só é, de fato, um grande país se ele é capaz de superar as dificuldades. Isso vale para países, para pessoas, vale para tudo. A coragem de superar dificuldades, enfrentá-las e ter, de fato, o compromisso com o seu povo e o seu país, mas também com o relacionamento com países como os Estados Unidos e com o resto do mundo é algo fundamental. Então, eu acredito que o Brasil e os Estados Unidos têm muito em comum. Nós somos países que tiveram uma marca que nós lutamos para superar, que é a marca da escravidão. nós somos países com grandes populações negras. Nós somos países com multidiversidade étnica, cultural e esse é, talvez, um dos nossos grandes patrimônios e acho que os Estados Unidos também. E somos democracias muito fortes. O Brasil, eu tenho certeza, assim como os Estados Unidos, eu saudei hoje o presidente Obama por ter superado a crise que atingiu o país em 2008, 2009, o Brasil também vai superar os efeitos dessa crise que recai agora sobre ele e vai fazer isso com muita decisão, muito empenho e mais do que isso. Nós vamos não só voltar a crescer, mas a segurar todas as conquistas que tivemos nos últimos 12 anos e, além disso, fazer com que essas conquistas se multipliquem. Nós queremos, de fato, construir um grande país de classe média. Acho que a redução da desigualdade foi uma conquista e nós temos de lutar para preservá-la. muito obrigado, senhor presidente. Acho que o senhor não vai se encomendar de eu fazer uma pergunta com múltiplos aspectos. Grécia, a crise financeira na Grécia, numa linguagem em que americanos entendam, é uma crise, será que a crise financeira na Grécia seria capaz de derrubar a economia mundial? E eu gostaria de lhe perguntar sobre a sua melhor semana, como dizem muitos, houve decisões do Supremo Tribunal aqui em relação a dois dos seus projetos da área da saúde, Obamacare e casamento de gays e também a sua atuação em Charleston depois daqueles assassinatos. E, presidente Dilma, este convite para o presidente Obama ir às Olimpíadas e levando em conta a determinação do grupo ISIS de aterrorizar o mundo inteiro, que tipo de segurança os senhores estão preparando para as Olimpíadas? Em relação à Grécia, estamos monitorando a situação o tempo todo. Há uma crise permanente na Grécia desde 2009 e 2010. Eu, periodicamente, trabalho com parceiros europeus nesse sentido. É uma fonte de muita preocupação. É uma questão principalmente de preocupação para a Europa. O que temos aqui é o caso de um país que passou por tempos econômicos muito difíceis e tem que encontrar o caminho rumo ao crescimento e de permanência na zona do euro. E o que temos estimulado tanto aos gregos quanto aos parceiros econômicos é o de negociação contínua para encontrar uma solução, um caminho de solução. É também importante para nós garantir qualquer... estarmos preparados para qualquer situação ou contingência. Instituições internacionais também vêm sendo contatadas para estarem preparadas para os trancos e barrancos no mercado financeiro que possam ocorrer em decorrência disso. Isto não é uma situação que nós cremos como a situação dos irmãos Lehmann. Vem a criar um choque importante ao sistema mas obviamente é uma situação penosa para o povo grego e pode ter um efeito significativo nas taxas de crescimento na Europa e se a Europa não cresce como necessário sofreremos sofreremos o impacto disso aqui no Brasil são mercados de exportação importantes e isto pode ter um efeito negativo é algo que monitoramos o tempo do tempo o Jack Lew nosso ministro tem estado em contato permanente com o seu par nós pares americanos e europeus vimos também mantendo contato permanente é algo que levamos muito a sério mas não creio que seja algo que mereça excesso de reação até agora os mercados absorveram relativamente bem os riscos envolvidos em relação a minha melhor semana a minha melhor semana foi quando eu me casei com a Michelle aquela foi uma ótima semana o nascimento das minhas filhas Malia e Sasha semanas excelentes teve um jogo em que eu consegui 27 pontos foi bom também eu já tive boas semanas na minha vida e eu tenho a benção de ter sido assim agora semana passada foi muito gratificante primeiro podemos ter um pacote de legislação comercial que guiará os empresários trabalhadores americanos a um futuro próspero foi uma luta dura porque muita gente no meu próprio partido via essa questão comercial como uma aceleração de danos ou tendências globalizantes que vem ocorrendo nas últimas décadas o meu contra argumento é o de que nós não vamos impedir a continuação da globalização nós temos que moldá-la justamente para atender as nossas necessidades mas conseguir isso foi muito importante em relação a lei da saúde os resultados estão aí falam por si nós temos a taxa mais baixa de pessoas não seguradas na história do país até mesmo uma situação melhor do que os que apoiaram sempre esta lei podiam prever em relação a expensão do medicaid devem pensar o que podem fazer pelos cidadãos nos estados em questão que não tem seguro nós assim poderemos ver inclusive uma melhora ainda maior com o passar do tempo o que eu disse na cidade de charleston foram muito sinceros vieram do fundo do coração não foi uma celebração foi uma reflexão sobre o desafio constante da questão de raça nesse país e a dificuldade de encontrar caminhos rumo a melhores dias foi gratificante testemunhar não apenas a reação das famílias afetadas por essa tragédia mas a reação de pessoas como a governadora Hayley que concordou em baixar a bandeira da confederação nada disso resolve todos os problemas mas simboliza uma empatia e um reconhecimento que eu acho que é sempre o primeiro passo rumo ao progresso semana passada foi a culminação de muito trabalho que levou até lá em relação ao meu capital político a relação é bastante extensa e as minhas instruções a minha equipe e para mim mesmo é que se nós vamos alcançar o máximo de progresso enquanto eu estiver na presidência nós faremos o máximo em todos os sentidos nós estamos discutindo agora a questão das horas extra nós queremos remunerar remunerar devidamente os que merecem temos conversado com o congresso em relação a nossa infraestrutura o Brasil fala de reconstruir e construir estradas rodovias ferrovias etc e nós temos o mesmo problema aqui a questão do sistema de justiça penal é algo que tem a ver com algumas das questões que eu mencionei na sexta-feira e isto exige e tem recebido liderança de legisladores republicanos com quem em princípio talvez nem contássemos estão muito sinceros em relação a progredir nessa área quero continuar a progredir na área de formação e treinamento para o mercado de trabalho a ideia de faculdades comunitárias gratuitas está avançando e eu vou continuar martelando tudo isso pois são questões que eu acho que terão impacto sobre o povo americano algumas não serão concluídas ou não serão feitas mas tentaremos progredir em cada uma dessas áreas o que eu venho repetindo é que uma das coisas que aprendi na presidência é que haverá altos e baixos mas enquanto eu estiver concentrado com a minha equipe naquilo que fará uma diferença na vida do americano comum mais oportunidades serão dadas para que se trabalharem nesse sentido progredirão queremos uma sociedade mais inclusiva mais justa aliás e se é esse o nosso norte e permanecemos concentrado nisso progrediremos eu estou muito entusiasmado com isso vamos tentar fazer com que a próxima semana seja melhor ainda eu adoro essas coletivas é a minha equipe de imprensa que sempre me limita eu quero conversar com vocês diariamente desculpe jack nós levamos muito a sério a questão da segurança nos grandes eventos levamos muito a sério a questão da segurança nos grandes eventos e isso significa que nós envolvemos todos os órgãos que podem garantir e vão garantir a segurança nas olimpíadas a saber as forças armadas a polícia federal e todos os órgãos de polícia do estado do rio de janeiro nós temos uma experiência nessa área porque o ano passado nós organizamos a copa do mundo e não tivemos de dar segurança apenas para uma cidade nós asseguramos a segurança não houve nenhuma ação que não fosse controlada em 12 cidades brasileiras criando inclusive um sistema bastante efetivo de controle através de centros de operação que de monitoramento e controle de todas as atividades deslocamento de tanto o deslocamento de esportistas quanto de autoridades nós acompanhamos todos e asseguramos toda a segurança por isso eu tenho certeza e não é bom ficar a gente dando ideias pela imprensa eu tenho certeza que nós teremos todas as condições de garantir a segurança da copa das olimpíadas assim como garantimos a segurança da copa do mundo aliás eu acredito que as olimpíadas agora de 2016 o ano que vem em julho nós teremos uma olimpíada especial porque vai combinar a alegria do Brasil e a beleza cada país acha que a sua cidade é a mais bonita eu acho que a cidade mais bonita do mundo é o Rio de Janeiro então vai combinar toda uma excelente organização com a capacidade fantástica do povo brasileiro de receber os visitantes receber os esportistas nós convidamos a todos aqueles que queiram ir ao Brasil que vão porque nós vamos garantir não só a segurança mas também uma grande festa nas olimpíadas de 2016 eu agora tenho de chamar aqui o nosso repórter da Folha de São Paulo Raul Justilori para a segunda pergunta senhor presidente a gigante Petrobras foi processada em milhões por muitos americanos e está sendo investigada pelo departamento de justiça aqui seria este seria esta uma preocupação are you going to maintain ministers mercadante Enedinho Silva in your cabinet eu não comento normalmente casos que estão em andamento na justiça em parte porque o povo aqui nos Estados Unidos sabe que o departamento de justiça trabalha para a presidência portanto não me cabe fazer comentários específicos mas em geral eu diria que eu tive a oportunidade de trabalhar com a presidente Rousseff na iniciativa de governo aberto que estamos tentando mobilizar internacionalmente e o Brasil tem sido um excelente parceiro nisso eu espero que ambos os países continuem a progredir nesse sentido gostaria de destacar que a Petrobras é de fato uma das grandes empresas produtoras exploradoras de petróleo e gás a Petrobras tem mais de 90 mil funcionários alguns funcionários da Petrobras cometeram delitos de corrupção assim é a investigação do Ministério Público da Polícia Federal que os investiga e atualmente já os processa eles vão ter de ser primeiro considerados culpados mas os indícios que os procuradores levantam são grandes isso com isso eu quero dizer o que? eu quero dizer que todas as medidas legais que se tomarem em relação a Petrobras vão ter de considerar que dentro da Petrobras foi cometido atos de corrupção porém não são de todos os funcionários não é do conjunto da empresa e portanto tem de haver a responsabilização de quem é aquele que cometeu se houver claramente isso os autores vão ser punidos para depois se saber o que vai acontecer nos processos em relação a empresa agora a boa notícia em relação a Petrobras é que ela é uma empresa forte hoje muito bem gerida com processos de governança e de compliance bastante ajustados se não fosse assim como a gente poderia considerar que ela tenha chegado a produzir 800 mil barris dia e tenha ganho este ano o chamado Oscar do petróleo que por inovação que é o prêmio da OTC então eu quero dizer o seguinte a Petrobras não é uma empresa sobre júdice a Petrobras é uma empresa em pleno uso da sua atividade da minha parte eu quero te dizer o seguinte eu nunca demiti ministro ou aceitei ministro nomeados pela imprensa ou demitidos pela imprensa e assim sendo eu vou aguardar toda a divulgação dos fatos toda a divulgação dos fatos para avaliar a situação agora em princípio acredito que seja necessário pelo menos que todos nós tenhamos acesso às mesmas coisas o governo brasileiro não tem acesso aos autos estranhamente há um vazamento seletivo e alguns tem e aí durante um tempo podem falar o que quiser que aqueles que são mencionados não tem como se defender porque não sabe do que são acusados nós que viemos de um processo de democratização que somos um país que conseguiu romper com tudo o que havia de mais discricionário arbitrário e sem direitos que foram as ditaduras e no caso do Brasil uma forte ditadura nós temos de ter o maior respeito pelo direito de defesa e por uma coisa que se chama se condena quando se prova não tem o inverso a pessoa tem de se provar inocente quem prova que a pessoa é culpada é quem acusa esse é o princípio básico da civilização ocidental que nós compartilhamos quando a gente fala em democracia nós falamos é disso o direito de defesa das pessoas e a obrigação da prova ser formada com fundamentos e não simplesmente com ilações ou sem acesso às peças acusatórias isso é um tanto quanto idade média então não é isso que se pratica hoje no Brasil eu queria mencionar Jim que na semana sobre a semana passada eu fiz a comemoração da decisão no Jardim de Rosas Rose Garden sobre o casamento gay mas não mencionei a casa branca iluminada com as cores da bandeira gay ver as pessoas lá fora comemorando e se sentirem aceitas e se sentirem inteiras íntegras no sentido de terem o direito ao amor aquilo realmente foi muito legal foi bom aquilo foi me deu uma boa sensação eu não pude sair lá e comemorar também e ver em pessoa porque isso ia implicar muita movimentação de segurança muito obrigado a todos 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 Obrigado.